E é isso, os mitos, beleza? Hoje nós estamos aqui porque nós precisamos ir pro espaço! Porque lá a gente vai seguir com o nosso super treinamento! E aí, Duduzão, bora começar a pegar combustível? Porque, meu amigo, pra ir pro espaço a gente precisa de muito combustível! Mas muito mesmo, né, Dudu? É, então, né, pai? Olha a quantidade de combustível que eu já peguei! Pois é, você consegue pegar um monte e eu consigo pegar quanto? Pouquizinho! Nós já pegamos um montão de combustível e eu acho que já dá pra nós viajarmos! Eu também acho, Dudu! Eu vou adicionar todo o combustível que a gente pegou! 66 mil! E bora então, né, pai? Você acha que dá pra chegar lá? Eu acho que dá, hein? Tem que dar, né? Ô, pai, por que você quer ir em cima? Tem cadeira pra mim? Tem, aqui embaixo, tem duas! Mentira! Tá na hora, Dudu! É, é, é! Bora! Chegou a hora! Fiquei preparada! Nossa! Bora! Uhul! Bora pro espaço! Nossa, Dudu, vai ficar maluco! Até no espaço você faz batalha de rap, Dudu! É, é, é! Ai, ó, ai, ó, a, 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 a! Olha o quanto nós já subimos! Mas ainda tem muita coisa pra subir, hein, papai? E põe muita coisa nisso, hein, Dudu. Já desapareceu o planeta lá embaixo, de tão longe que a gente tá. É, gente, aqui a viagem vai ser muito longa. Então, se vemos quando a gente chegar lá. Até daqui a pouco. Até. Até. Ah, não, não. Já quer fazer... Já quer começar assim, sério? Pou, pou. Ó, vou dar um tiro em quem não der like no vídeo, hein. Pou, 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 pou. Já deram o like no vídeo? Já deram o like no vídeo? Esse foi o tiro espacial. Porque nós temos o monte do espaço. Isso, vocês já viram a gente indo pro espaço, né? Acho que eles já viram. Nós sofremos pra ir pro espaço, tinha que pegar combustível. Depois passamos muito tempo em viagem. Né, Dudu? Tudo pra quê? Adquirir o super conhecimento da batalha final. Tá, então para pra batalha, então. Não é porque é a batalha final, então. Que hora é essa, amigo? Eu já vou começar como, né, pai? Eu vou começar indo na última musiquinha do pai, gente. Isso mesmo. Uou, começa com o pai. Porque o pai é sempre mais legal, né? Aqui em casa sim, o pai é o mais legal. Né, que o pai é o mais legal? Fala que é agora. É a mamãe. Ai, que bonitinho, cara. Eles têm anteninha de ETzinho, né, Dudu? E a corda-feira deles muda também, ó. Aham. Eles mudam muito, cara. Eles viraram o roxo. Olha a menininha que bonitinha. O boyfriend, no caso o Dudu, continua sendo daqui desse planeta. Porque... Ele veio daqui do planeta e foi lá nos aliens pra adquirir o conhecimento da última batalha final. Pera, mas a última batalha final não quer dizer que vai ser o fim dos vídeos de Friday Night Punk. Né, Dudu? Aham. Aham, errei uma até agora. Só vai ser a batalha final com o cara da borba. Então a série vai acabar quando a gente matar o Zard? É, essa série do treinamento pra derrotar o Zard é pra derrotar o Zard. Quando você derrotar o Zard, o que você vai fazer daí, filho? Ai, como eu amo quando o Rafinha vem assistir junto, porque daí eu só me aproveito pra ficar agarrando o Rafinha. Ô, gente, nem errei nenhuma no pai do Raio. Ô, mano, aí é bonito. Agora eu vou ir na segunda música dos Monstrinhos. Uou, uou, uou. Olha só que fofo. Proibido errar. Gente, é a segunda música deles. Ai, errei. Porque só tem duas músicas deles, cara. Se errar mais uma vez, vou te dar uma arma peida. Ih, vai levar um tiro. Agora eu não vou errar mais nunca, meu amigo. Vai levar um tiro de peida. Gente, olha ali, ó. Tem tipo um alien. Verdade, parece que tem um rosto de alien. Ali, ó. Olha que louco, velho. Ah, errei mais uma vez. Você que leva um tiro de peida ou não. Calma aí. Seu comédia. Ah, errei mais um, velho. Ah, não, 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 para. Mais um. Para, para, para. Mais um. Eu vou morrer. Para. Mais um, mais um, mais um. É, mais um. Vamos acumular. Vamos acumular para o final. Já tem dois tiros para dar no... Agora, vamos ver como ficou o pico, galera. Oh, pera. Ele virou um alien ou ele virou um caçador de aliens do espaço sideral? Eu acho que ele também é um humano, só que daí para ele se adaptar aos aliens, ele se fingiu de alien por um tempo. Ele virou meio alien, meio humano. Eu acho que os aliens injetaram uma seringa de um vilhar alien. Chega para ele e fala da eu, humano. Dudu não entendeu, tá bom. Vem, eu mato agora e respeita. Como que você consegue cantar com esse troço na tua cabeça, esse aquário aí? Tem um aquário na cabeça dele, gente? E tem uma... Uma estrela viva lá, uma... Como que é mesmo? Eu vou sentar atrás do papai. Não, 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 vai quebrar. Vai quebrar a caixa, desce. O rapaz está querendo quebrar minha cadeira a caixa, gente. Para. Deixa ela quieta. Errei só uma vez, estou batendo meu recorde até agora. Boa! Vamos bater o recorde, então. Deixa eu errar só uma vez. Rafa, solta na cadeira, não atrapalha o Dudu. Não! Não! É o recorde? É o recorde. Sério? A última vez que eu errei. Estou comemorando, você não vai comemorar? Agora vamos ver se o Monstrengo tem. Monstrengo tem. Monstrengo! É um ser bonito, hein? Não dei. O Monstrengo já é um alien, né? É. O que o carinha do computador está fazendo aqui, meu filho? Eu coloquei o mod no mod do cara do computador. Tá, gente, bora lá. Agora a gente vai encontrar a mãe. Uou! A mãe é daba, hein? A mãe é daba. Meu pai amado, você quer matar a mãe mesmo, né? Parece um cachorro quando você... Sei lá, quando você toca o cachorro, ele sai com medo, correndo. Quando um cachorro morde o outro, o outro faz assim. Ah, vocês já entenderam, né? O que parece. Coloca nos comentários o que parece, galera. Eu acho que parece uma baleia dançando. Coloca nos comentários. O comentário mais criativo será fixado. Então me fixa aí, meu irmão. Quero ver. Eu acho que a galera vai deixar o comentário mais criativo do que uma baleia dançando. E o que vem com a história do elefante dançando break, funk, rap, hip-hop, não. Não vê, não? Não vale. Você já deu essa ideia antes. Para, Rafa. Sossega. Rafa não sossega, né, Lu? O louco, você tá amizado, hein? A mãe é muito brava, gente. Tá louco? Eu já perguntei para vocês se a mãe de vocês é brava, né? Já perguntei em outro vídeo. O que é isso, Dudu? Oi, pai. Oi, pai. Oi, Rafa. O Rafa sentou na caixinha ali do outro lado. Ô, louco. Tá brabo aí, hein? Tá brabo aí, hein? Ele anda treinando lá contra o Zard, gente. Tá indo bem, hein? Tem novidades chegando pela frente aí. Os treinamentos estão cada vez melhores. Tá evoluindo cada vez mais. Tá dando muito bom, hein, gente? Olha aí, ficou no oito mísseis. Mísseis? Gente, tá aparecendo dois vídeos rindo na tela. O que vocês vão gostar? Valeu, gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Chegou a hora dos tiros pelos seus erros. Vou lá, tô- Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-póó-pó-pó. Tchau. Obrigado.